E atrás desse número vai ter um desafio! O que será que o TVC preparou pra vocês? Em rede nacional... É! Vamos lá, quem vai começar? Vamos! Eu, começa? Comece! Começa você, a gente tá mais perto aí. Vamos no 1. No 1? É. Bora! A poxeta pediu 1. O que que tá atrás do 1, gente? Uma música que não sai da sua playlist. Tem que tocar? Mas tem que cantar. Tem que dar uma... Tem que cantar, pega aí. Tem uma música que não sai da nossa playlist. É uma música do Djavan. Ah, vocês conseguiram um acordo em comum entre os três. Já sabe? Peraí, mas qual é a do Djavan? O Djavan nunca sai da nossa playlist. Eu perguntei qual dela. Aquela música assim... Quando eu te li, aquilo era... Essa música é muito chingada, mano. Acelerou, né? Acelerou. Essa a gente escuta mesmo. Uh! Vem. Gente, começou um sarauzinho no TVC hoje. Sarau TVC. Sarau TVC. É, tô sentindo. Vem. Quando eu te vi, aquilo era quase um amor. Você me acelerou, me deixou desigual. Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais. Depois acelerou. Acelerou. Eu fiquei muito mais... Porra. Dá vontade. Isso aqui é pegadinha. Eles vão fazer essa gente. Eles dão um gostinho e pra você poder ver. Vocês têm que ir lá no show deles. Vai rolar. Vai rolar um show. Não vai rolar um show? Aqui no Rio de Janeiro, Circo Voador. 20 de julho, Pri. 20 de julho. Você vai, você não quer colar lá pra gente, não? Pô, se eu tiver agenda, é mais do que certo. É porque é difícil. É difícil pegar uma agenda sua. O negócio é agenda. É complicado, mas a gente dá um jeito. Porque vocês são um grupo que é isso. Vocês já sentiram como é que fica aqui quente, como esquenta, como a gente dança. Mas esse circo aí vai pegar fogo. Vai ser babado. Vai pegar mesmo, vai pegar fogo. Mas vamos continuar a brincadeira, gente. Vamos, vamos. Que essa aqui é um quiz. É um quiz que chama o diretor. Vai, vai, vai. Você ficou mais velho. É um quiz. Quiz do TVZ. E agora? Eu vou escolher o número 4. Tá, o Pertino escolheu 4. Vamos lá. É que a gente não foi no primeiro, eu fui no último. Pronto. Sobrou pra você o 2 e o 3, aí tá tudo certo. Uma música pra descer até o chão? Pra descer até o chão, hein? Uma música pra... Posso falar? O que que a gente vai falar? Dá uma ideia, acho. Joga pra lua. Ah, é um fome, é um carro. Você tá aí, meu? Não aguento, não. Tá sempre tocando no rolê, né? Tá sempre tocando no rolê. Como é que é? Joga... Vou fazer uma versão. Vai. Joga pra lua, vai. Joga essa bunda, vai. Joga pra lua. Joga essa bunda. Joga essa bunda. Não, mas... Você ganha a versão. Versões. Trabalhamos com isso. Importante. Importante. Tem que saber se virar. Vocês curtem funk? Crescemos ouvindo funk. É. Inclusive eu comecei dançando passinho, cara. Você que veio esse aqui dançando passinho. Agora eu peço pro diretor soltar uma música aí. Solta um funk aí. Olha esse moleque dançando passinho. Se tiver um funk, eu danço. Agora é sério. Eu danço. Sério, diretor. Não consegues um funk pra gente ver? Qualquer coisa eu faço uma versão aqui. Não, não. Agora é tá, agora rolou a roupa. Now, now, now. Tudo céu. Joga pra lua vai, Joga pra lua vai. Joga pra lua vai. Joga pra lua vai. Joga pra lua vai. Jog a jabu Larry, Joga pra lua... Joga pra lua vai. É! Muito bom, cara. Muito bom! Poxa, rap. Garotinho também sou funkeiro. Aêêê. Isso é raiz, pô. Isso é bom. No show tem funk, assim, numa hora? É, rola. O show tem... Faz um espacinho. Aêêê! Pau quebra. Pau quebra? Eu faço o passo com um pouquinho mais de limitação. Porque tem que segurar a guitarra, né? Ancheta que dança. Ancheta dança. Gente do céu. Vai, Léo, sobrou pra você agora. Dois e três. Eu vou escolher o dois. Dois? Dois. Tá. O que vem pra gente? Uma música pra namorar o álbum todo dos Garotinho, no caso. É, podia ser o álbum dos Garotinho, aquele love song que a gente cantou, mas vamos escolher uma outra música, né? Pra namorar ou boa? Sabe aquela da Ludmilla que a gente ouve direto quando a gente tá... Você vai cantar ela? Toma de prazer. Tenta ela, Ancheta, que essa aí é a sua voz. Qual tom que você canta? Tá, 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 tá. Oh, pra que ficar dando show Se minha paciência venceou Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficar dando show Se minha paciência venceou Voltou Pra casa cheia de sintomas de Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh.